Like, se inscreve e bora ali Ele não luta contra uma maldição ronda, não Eu acho que ele luta com... Esqueci com o que ele luta, mas foda-se Morreu, mano, empacotou O que importa é ele contra o Megumi Puta que pariu, vai ser muito foda, filho Meu Deus do céu Bora lá, bora lá E... dale Tem energia do Daruizão, mano Estou animado, estou animado Melhor arma do mangá inteiro, tá? Indiscutível, muito foda Mano, que... que bagulho é isso que tá tocando no fundo, mano? Que... o que é isso? Disse coisa Até agora eu não vi o que tem gay Doideiro Como será que ele é? O Shigeru O Paz Demais Oxe, morra muito O Paz O Paz Aproveita Que louco, mano Caralho Nossa, filho Muito bom Não, esse refrão ficou muito bom, mano Calma, mano, calma É frenesia o tempo todo, mano Hoje o maior Bom, pelo visto O Tojo podia ter matado de boa, né, mano? Fiquei com medo Mano, se o Tojo matar o Gueto ali Vai explodir uma audição pra todo lado Mas aí o Bojo matou ele Não aconteceu nada Então, pelo visto Ele podia ter matado ele tranquilo Tá vivo, filho É bicho roubado Foda Foda, mano A família desprezou a mim Nascer sem energia Queira, cara Pra pésses merdas que eu existi Não, cara Não, cara Não, cara Não, cara Não, cara Muito forte Muito forte Muito forte O ápice Muito foda Aí, na moral Tava faltando isso aqui, mano Tava faltando isso aqui Puta que pariu Venha Venha Te matado Muito bom, cara Muito bom Era isso que tava faltando Um bagulho Uma referênciazinha Só do bagulho Que eu queria ver no anime Tá ligado? E sem spoiler quase nenhum Por que que trouxeram O Tojo de volta? Eu não faço ideia Os caras viram lá O cadáver muito foda Do Tojo Mano, esse cara Era muito pica Vamos tentar trazer ele Reviver, controlar e tal Mano, não Tá ligado? Sei lá Eu não faço ideia Só sei que meteu o cacete Tá ligado? E depois se matou Pra não Tava com Pelo amor de Deus Que cê tá foda, cara Meu Deus do céu Pra essa daqui Eu dou um autêntico 9 Muito boa, mano Muito boa PQP Uma das melhores músicas Do Tojo que eu já vi PQP Que musical, mano Meu povo Se gostou Deixa o like Se inscreve E até a próxima, mano Assistir meteoro Cair na cidade Porra nenhuma Eu quero ver É o Tojo, filho É o Tojo